Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mirella Mota, eu sou monitora do Coloquio Educom e no tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como editar e salvar como imagem o template que vocês vão utilizar para submeter o vídeo de apresentação do trabalho de vocês. Então, para ter acesso a esse template, vocês vão acessar o portal do Coloquio e aqui no menu tem algumas abas e vocês deverão clicar nessa aba aqui de envio dos vídeos das apresentações. Nesta aba aqui, teremos todos os templates dos eixos do Coloquio e o formulário de envio. Então, vocês deverão procurar aqui o eixo do trabalho de vocês e baixar o template. Digamos que o eixo do trabalho de vocês é o eixo 1, de políticas públicas para educação básica. Vocês deverão clicar aqui em template, a capa do vídeo, vai abrir o arquivo e é apenas um modelo. É necessário que ou você baixe, caso você não goste muito de utilizar o Google Apresentações, utilize o PowerPoint, você pode baixar ou se você se utiliza do Google Apresentações, mas vocês têm que primeiro criar uma cópia, certo? Porque aqui é apenas um modelo, vocês não podem editar. Para isto, vocês vão aqui em arquivo, clique em fazer uma cópia de toda a apresentação. Como sugestão, vocês podem colocar aqui com o nome do arquivo, o título do trabalho de vocês, o eixo e entre parênteses, template. E aí vocês vão salvar e vai abrir o arquivo em que vocês podem editar. Muito bem, ao abrir aqui o arquivo, vocês vão, para poder editar, é só clicar, ou se vocês editarem pelo celular, pelo tablet, vocês dêem dois toques, certo? Que aí vocês digitam normalmente. Então, aqui na seção, vocês vão colocar anais, se é para anais, para livro ou para revista, aqui o título do trabalho de vocês e aqui abaixo o nome do autor ou da autora e dos coautores, se houver. Muito bem, após colocar todas essas informações, vocês vão salvar como imagem. Como faz isso? Clicando aqui em arquivo, vocês clicam em fazer o download e vocês vão selecionar aqui e salvar a imagem JPEG, né? Vocês salvam onde vocês preferirem, no dispositivo de vocês, né? Deixa eu só editar aqui e pronto. E então, vocês já terão salvas, né? A imagem do template de vocês. Caso vocês não gostem muito de trabalhar com o Google Apresentações, utiliza do PowerPoint, não tem problema. Aqui, vocês vão em arquivo, cliquem em fazer download em formato de PowerPoint. Vou só colocar o nome do arquivo aqui. Vou só colocar o nome do arquivo aqui. Salva. Certo? Aí vocês vão lá no PowerPoint e faz o mesmo processo no Google Apresentações. Vai abrir o arquivo, vocês vão aqui editar, né? Colocar se a seção é para anais, livro ou revista. Aqui no título do trabalho, eu coloco o título do trabalho de vocês. Aqui abaixo, eu coloco o nome e sobrenome do autor ou da autora, instituição e o nome dos coautores, se houver. E após tudo isto, vocês vão salvar como imagem. Clicando aqui em arquivo, certo? Salvar como. Aqui mais opções. E aqui no tipo, em vez de salvar em apresentação do PowerPoint, vocês irão salvar em formato JPEG. Clicando em salvar. Aqui eu já havia salvo, né? Então, eu vou substituir. E assim, né? Vocês já podem submeter o template do vídeo de vocês e o vídeo de vocês pelo formulário. E aí Obrigado.